Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Bom bom meus amigos, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, vamos falar a respeito de uma solução que eu, Edson Trabac, orientei um inscrito aqui do canal a fazer com o aparelho dele. Primeiramente, vamos falar o que aconteceu. Ele estava atualizando o aparelho dele e automaticamente o aparelho dele acabou energia na casa dele. E o aparelho dele ficou dessa forma que eu vou te mostrar aqui. É um aparelho da nova parabólica Beis Insights. Ele estava atualizando ele, acabou sem energia e eu falei, ele ficou dessa forma, ele ficou desesperado. Me chamou aqui nos comentários aqui do YouTube, certo? Eu passei o meu WhatsApp, ele entra em contato comigo no WhatsApp, entrou em contato comigo no WhatsApp e eu orientei ele pelo WhatsApp e falei, você vai fazer assim, 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 que eu também vou falar aqui no vídeo. ele fez e deu muito certo. Resolveu o problema dele e resolveu a solução. Teve uma solução para o aparelho dele. Eu vou te mostrar um vídeo aqui ao lado, primeiramente. Ele me mandou um vídeo de como estava o aparelho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui em vídeos. Esse aí é o aparelho. ó. Tá vendo lá aí? Vou botar o play. Ó, esse é até um belissar de BS9900S. Ele estava atualizando aí, faltou energia. Quando faltou, ficou com esse... Só nessa tela aí, não sai dessa tela. Não tem função mais nenhuma. Pra quem conhece esse... Essa tela de... Quem sabe do mundo alternativo? Essa tela aí do... Do aparelho, eles parecem muito com a tela de recolvido do SAT, não é verdade? Sim. Parece-se muito com a recolvido do SAT e alguns modelos aí antigos que vinha já para atualizar, que a gente atualizar ficava dessa forma. Porém, o que que eu orientei a fazer? Bom, eles estão na tela de recolvido. Né? Eu orientei o nosso amigo que foi o seguinte... Baixar a atualização oficial da BD Insate, do aparelho dele, colocar na raiz do pendrive, formatar o pendrive em FAT32, colocar na raiz do pendrive e espetar o pendrive no aparelho, no receptor e ligar ele e aguardar ele chegar nessa tela aí. Beleza? Aí deixar no código principal mesmo e aonde está escrito arquivo de atualização no file, quer dizer que ele não tem nenhum arquivo aqui no pendrive. Aí achar a atualização do BD Insate e iniciar. Pronto. Essa seria a solução para ele. Ele falou... Estou viajando, né? Daqui a pouco eu faço. Assim que eu venho em casa que faço. Eu faço e te mostro. Ele fez e deu certo e funcionou. Essa é a solução se acaso o seu aparelho aconteceu mesmo com o seu aparelho. Faça dessa forma. Se você tiver a sorte dele ficar dessa forma de repouro. Beleza? Se você já pegou com o aparelho assim, se você já passou por essa situação da nova parabólica. Muita gente é acostumado com isso aqui. Com os alternativos, né? Verdade? Então, com os alternativos aí você pega uma nova parabólica com essa, o mesmo problema. Às vezes o alternativo fica assim, poxa, será? O que aconteceu? Então, vamos fazer o seguinte? Faça dessa forma, se é cara, acontecer com você. Beleza? Estou aqui 100% para ajudar vocês, para tentar te orientar. Precisando de qualquer coisa, me chamam no WhatsApp, tá bom? Estou aqui à disposição, como fui chamado de ladrão, de corrupto, de um monte de coisa aí por causa da live de ontem. Infelizmente, tem pessoas que não agradam umas pessoas, outras não. E eu peço a todos aí que vão receber os aparelhos. E mandem aí o vídeo recebendo os aparelhos. Porque, infelizmente, não podemos aceitar esse tipo de tigamentos aí. Beleza? Gente, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se passou por essa situação, chama o Ed Trabach que tem a solução. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e show! Tchau!